chamada de princesa do sertão onde cada dia se vê uma ilusão a noite é melhor você nem moscate não aqueles caras vem te enquadrar fora da parede levanta as mãos se tenta correr e te zoar o oitão 10 horas da noite e eu vou dormir porque essa rua não tem nada pra mim aí que começa o movimento os manos se soltam a passos dentro dinheiro no bolso e a bicha na mão fica pagando o tipo de gatão criou o castelo o matrão é feliz tem muito dinheiro uma fã uma viz o mano se solta não quer nem saber vai na baraluna e paga pra ver na porta ele passa na estação o mano tá andando sem direção aqui em feira é bom se ligar eu acho melhor você nem moscate briga de bairro tem de montão tem no vietnã tem na invasão essa semana eu vi só o homem batendo no próprio avô mas não foi isso que os homens falou na outra rua perto da de cal Morreu mais um mano com golpe mortal A mãe era crente, sempre pra frente Mas Deus sempre cobra individualmente Não fique esperando o tempo passar Senão o seu tempo vai acabar Vai acabar Andando pela rua sem nenhuma direção Não dá um pra você, nunca ali na vida do oitão E se jogar em morador do Vietnã Favela conhecida por qualquer ladrão Favela de quebradas, de ruas de esquina Onde cada ponto se esconde um moleque Que irá crescer e se tornar o futuro da nação Ou ser um binete e virar um ladrão Aquele misericórdão de oitão Na cintura que invada qualquer um que passa pela rua Apesar de violento, minha quebrada é de primeira Junto com os parceiros, não pode falar besteira De rolê na área, guiado pela lua De olho ligado, entra numa rua Sempre bem atento, os gambé Já vem lá atrás, me confundi com o preto que bobou Já logo mais, será que é por ser preto Que ele me confundiu? Não é por isso, essa é a bolida do Brasil Quem não leva e não teme, ninguém de orteio não corre Se você correr inocente, você morre Depois vão dizer, fazia parte da quadrilha Vai morrer inocente, se manchar Sua família, são lágrimas que caem no olho de sua mãe Ver seu filho morrer, ser chamado de ladrão Sem ser tudo o que eu quero Na vida eu corro atrás Violência jamais, violência jamais Na vida eu quero ser um bom cidadão Chega pra cá, irmão Peguem na minha mão Na minha caminhada Eu sigo em frente, o DET não é violento Mas Deus é com a gente Deus é com a gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal